Gosto de um cavalo bom, de uma cela macia Uma festa de mourão e uma cerveja fria Uma mulher carinhosa pra eu amar todo dia Ei! Ei! Essa é especial aos meus amigos É o som das churrascarias picanhas de ouro Edmilson de Neus Terra Plenagem ao Girafranco Esses são dois vaqueiros arretados Simbora! É fofo até umas horas Vaquejada! Francis Lopes Comecei com 15 anos na vida de trabalhar Ei! Esse é galego aboiador Mudando em burro manhoso e aprendi campear Pegar boi nas capoeiras dançar porral e amar Ei! É com você, Francis Lopes! Hoje corro em vaquejada Que ainda sou preparado Pra trabalhar sempre fui Um caboclo encorajado E pra todo canto que vou Levo uma mulher de lado, ei! Ei! Só sei andar perfumado com uma gata bem bela Passa a noite no porró bem coladinho com ela Apertando no seu corpo e beijando na boca dela Ei! Eu me abraço com ela, ela se abraça comigo Eu começo a apertar ela, beijando no seu umbigo Trancado num quarto escuro, o resto eu morro e não digo ei Fico só lhe amassando num canto silencioso Ela se enrola comigo e me chama de charmoso Se abraça comigo e diz, sou coroa carinhoso Esse mundo é tão gostoso, tanto negócio arrumado Tanta da mulher bonita e tanto cabra safado Que ao invés de fazer o certo Parte pra o caminho errado, ei! Outros amarro os cabelos Faz mais um cocó no pé Cabra dessa qualidade Já tá dizendo quem é É! Este não é o meu caso Pois sou doido, é por mulher Sou um cabra de capricho Só sei andar bem charmoso Só gosto de gata nova E só sei andar cheiroso Quando eu passo ela grita Quando eu passo ela grita Lá vai meu cabra gostoso, ei! Quando eu passo ela grita Lá vai meu velhinho gostoso, ei! Valeu, Francis Lopes! Um abraço de Galega Boiador! Tchau! Tchau!